Ah, eu tô gravando. Ah? Tô gravando. Oi, gente. Tô aqui esperando o elevador, já super preparada pra nossa viagem pro Chile. E, bom, estou ansiosa, só que disfarçada porque minha casa tá péssima. Eu vou gravar tudo e mostrar tudo pra vocês. Acompanhem, hein? Bom, esse aqui é o quadrilátero que é bem próximo do nosso hotel, que na verdade não é muito um hotel, mas depois eu vou explicar melhor pra vocês. Aqui é uma área bem próxima do centro, que é bem turística e é uma graça. Eu tô simplesmente encantada com as ruas. Vou mostrando pra vocês tudo. Hoje é domingo e eu acho que as ruas são mais tranquilas, tem bastante gente passeando. Mas, gente, é muito gracinha essa região aqui. E aí Gente, chegamos na entradinha aqui do Cerro Santa Lúcia, que é um dos pontos turísticos que é super bem falado daqui. E aí, a gente vai subir pra ver. Olha, o lugar é lindo, mas se prepara porque tem bastante subida. Vamos ver. Bom, gente. A gente tá aqui na Plata de Armas e não é uma referência só geográfica da cidade. É um ponto de referência, mas também é uma referência histórica e super cultural, que foi a partir daqui que a cidade se expandiu. É um lugar bacana, animado. Hoje é domingo, tá super cheio e tem várias coisas pra ver. Gente, esse aqui é o Palácio de la Moneda. Se eu não me engano, é a atual sede da presidência do Chile. Gente, é muito bonito. Aqui lembra um pouco do Paris, eu achei. É um, nossa, um gramado bem legal. Muito bonito. Gente, olha o tamanho dessa bandeira. É muito legal. Bom, agora pra chegar até o Cerro Santistóban, a gente tá andando pelo bairro aqui de Bela Vista. E é um bairro totalmente diferente do que o centro propriamente dito. Cheio de barzinho, já não tem prédio alto e um clima super jovem, assim. Gente, eu simplesmente tô amando aqui as proximidades do nosso hotel. É tudo muito bonitinho. Meio que eu tô comparando até com os jardins lá em São Paulo. E do ladinho dele, na rua lá, a La Sária, tem esse espaço, ó. Tem vários restaurantes, várias coisinhas. Depois eu vou fazer um take melhor. Mas assim, muito lindo. E agora a gente vai escolher onde a gente vai comer, porque a gente tá morto hoje. Gente, os finais dos dias de viagem é sempre assim. A cara é de acabada. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também se inscrever no meu canal. Beijinho, até o próximo.